E aí no dia 28 de junho eu fiz uma PET, no dia 28 de agosto, dois meses depois eu fiz a outra. O tamanho reduziu 70% do tamanho, nossa isso foi uma alegria pra todo mundo, inclusive os médicos, os doutores, eles ficaram muito satisfeitos com essa redução. Quando chegou a redução, que já chegou em pontos de cirurgia, que eles deram os parabéns por a quimioterapia ter acertado, ter dado tão bem, eu ter respondido tão bem, eu falei assim, não é mérito meu, é mérito de vocês, vocês que são os profissionais, vocês que são as pessoas competentes, eu sou apenas um instrumento, eu estou aqui, eu acho que todos são profissionais capacitados e eu tenho que fazer aquilo que vocês determinam.